Fala, galerinha! Tudo bem com vocês, meus amores? Estou aqui de volta para apresentar algo para vocês que eu tenho absoluta certeza que vocês vão amar. Nós vamos falar sobre o diário do Chaves. Você é fã também, assim como eu, do seriado Chaves, uma produção da Televisa e exibido aqui no Brasil através do SBT, o seriado Chaves encanta gerações e gerações e alcança altíssimos índices de ibope, de audiência. Mas eu não vou falar especificamente da série, que é esse grande sucesso que todo mundo conhece. Eu quero apresentar para você que está cansado de ouvir tantas notícias ruins, ou está buscando uma outra alternativa para ocupar sua mente realmente com algo lúdico, com algo atrativo, que traga um entretenimento diante desse período de isolamento social, de suspensão das aulas. Uma outra alternativa para você é ocupar sua mente com algo produtivo. Então, o diário do Chaves, da autoria de Roberto Gomes Polanius, é excelente. Então, espero que vocês gostem. De antemão, já vai deixando o seu like, compartilhe, curta esse vídeo e, se possível, também se inscreva no canal. Vamos lá, sem mais delongas. O diário do Chaves é da autoria de, como eu já falei, de Roberto Gomes, para quem não sabe o nome verdadeiro de Chaves, e foi publicado em 2006. A história não é centrada no humor que fez a fama do personagem, mas nos dramas do garoto pobre que fugiu do orfanato e viveu nas ruas até chegar à vila. A gente é muito emocionante. Você começa a ver a Chaves de uma outra perspectiva, da emoção, do sofrimento que ele passou, das dificuldades, até ele chegar lá, na vila, que é onde a gente já passa a conhecer na série televisiva. A história é contada em primeira pessoa, ou seja, é o próprio Chaves que está contando a sua história, do ponto de vista dele mesmo, do Chaves, a vila, as pessoas que ele conheceu, expandindo levemente o universo da série. Então, lá tem Kiko, tem Chiquinha, tem todos os... Seu Barriga, Seu Madruga, Dona Florinda, são todos os personagens que tem na série. Só que acrescentando e expandindo o horizonte da série. Também aborda muitos bordões e cenas que já aparecem, que já apareceram na série, como os apelidos dados ao professor Girafales, as brigas e brincadeiras que já teve com seus amigos, dentre outros. O livro também retrata momentos como a morte de Jaiminho, que é o carteiro, dizendo que ele nunca mais irá precisar evitar a fadiga. Nesse livro, Bolanios afirma que o garoto Chaves foi deixado por sua mãe, que sempre voltava cansada, fugiu de um orfanato e se misturou com garotos de rua, a ter se adotado por uma idosa moradora da casa de número 8. Esse número 8 também faz referência ao canal, lá na Televisa, onde era exibida originalmente a série. Após a morte dessa mulher, Chaves passou a morar no barril. Há aqui uma contradição, né? Isso aqui é a versão do redator que vai estar lá, a referência. Mas algumas pessoas falam também que Chaves morava, de fato, na casa número 8, e o barril era apenas o subterfúgio, ou seja, o lugar de descanso, o lugar onde ele encontrava para chorar, para ficar só consigo mesmo. Mas, por vergonha, continua a dizer que mora na casa número 8, no caso, como eu já disse. É a versão do redator da redatora que produz esse texto, que eu vou estar deixando a referência no final, que é essa referência aqui, né? Chaves, fundom, fandom.com.ptbr, ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você baixar esse livro, esse livro, né? Dos sites aí que já disponibilizam esse livro Diário de Chaves. Vale a pena conferir. Você que é fã do Seriário de Chaves, não perca. É muito bom. Já li, super recomendo. Você vai ampliar ainda mais o seu olhar, os seus horizontes em relação à série. E também vai se emocionar um pouco, se divertir, na perspectiva desse menino que é um lutador, né? Como tem muitas crianças aí, que são muitas pessoas que têm sua história de vida e que muitas vezes a gente não conhece. Então, vamos conhecer um pouquinho e quero convidar vocês a mergulharem no universo do Chaves, através do Diário do Chaves. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Compartilhem, curtam. E, se possível, se inscrevam no canal. Até a próxima.